Salve, salve, guys! Esse vídeo aí é só pra deixar de fundo mesmo, só pra não deixar uma tela preta assim, tá ligado? E aí, esse vídeo aqui é mais só a explicação, sabe? Por que que eu parei de postar vídeo, quais as novidades, o que que eu saio do canal aqui pra frente e tal, beleza? Mano, o canal aqui, ele parou por causa de um seguinte, eu não tava mais jogando bem, mano. Eu tava jogando bem, tá ligado? Quando eu jogava, não eu jogava bem, eu jogava mediano, tá ligado? Eu jogava, tipo, eu era feliz pra eu jogando do jeito que eu era antes. Daí eu voltei assim, comecei a pegar meu bem pra que eu entrei num clã, sim, eu entrei num clã chamado God of Dead. God of Dead. Quem quiser fazer teste pra entrar, nós fechamos cinco e daqui a pouco nós vai ir pro campo. E quem quiser, escreve nos comentários aí, beleza? É esse mapa aí, eu deixei esse vídeo de fundo, tipo, nada a ver, tá ligado? Não tem nada a ver com o gameplay, pode se prestar, tipo um golaje, tá ligado? É... E também nós já fechei squad e tal, mano. Nós fechamos invicto, nós fechamos dez ranks, ganhou todas as guys. Eu tava cobre três, cobre dois, só de qualquer guys. Cobre dois e eu fui pra bronze três, mano. Ou seja, eu não perdi nenhuma, mano. Eu não perdi nenhuma. Se a gente tiver aí, né, interesse em entrar no clã, é... Deixa nos comentários aí o nick, beleza? Ou o ato, eu adiciono. E... E... Eu consigo... Adicionar, beleza? Pra nós jogar. Então guys, é... Esse vídeo vai ser bem pequenininho, só pra... Só pra falar, mesmo, o que aconteceu. Beleza? Esse... Esse... Se vocês quiserem, tipo... Vídeo igual a esse, de esclarecimento. Ah, e como vai ser o canal aqui pra frente? Guys, eu pretendo trazer highlight, entendeu? De vez em quando um... Minecraft, uma série, entendeu? Uma série de você, que quiser alguma coisa aí, que eu acho melhor, entendeu? Esses bagulho aí, highlight. Esse highlight vai ter direto agora, porque meus amigos, hein? Meu clã tá jogando muito, guys. A gente não consegue até ganhar campeonato, sem caô. Porque nós ganhou várias... Mano, nós caía com PC, com teclado e mouse... Com teclado e mouse. Nós caía com uns caras malboni, nós tudo ganhou, mano. No começo, nós tínhamos ganhado... Nós tínhamos perdido de 2 a 0, nós virou... Tava... Nós ganhamos de 5 a 3, mano. Eu vou deixar uma print aí pra vocês verem. Então, vai ficar no final do vídeo mesmo, ó. É... Um pouquinho antes do vídeo terminar, já vai tá lá. É... E... É isso, mano. Vai ter também a print de como é que vai ficar a logo do nosso time. Eu vou lá botar agora. Agora, como você pode perceber, aí tá cortando tudo da hora, porque... Eu tô editando no ShariFact, então eu tô botando lá, a print lá. E o criador, claro, foi o celular de pai e Charles, meu primo. Vou dar os créditos, não sei o que eu vou falar com ele, porque eu não fui eu. Ficou muito top. E é mais ou menos isso o vídeo, tá, guys? Espero que vocês tenham gostado. Vai ter um highlight, tipo, logo quando você se vê, acho que uma hora depois ou duas, já vai ter highlight. Beleza, guys? Esse é o vídeo, então. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falouzinha. Eu fui meio imitado devagar, mas, né? Falou, guys. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL